Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, hoje eu estou aqui me superando, viu? Eu estou gravando o vídeo sozinho hoje, sem a ajuda da Fran, porque ela está ali alimentando as galinhas. E eu vim aqui fazer esse vídeo. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Pelo dia maravilhoso que Ele nos deu. Agradecer a Deus também pela vida de cada um de vocês que me seguem, tá? Que Deus abençoe vocês. Vocês estão vendo ali atrás, mas o Guerreiro está ali, gente, ó. Tem muita gente procurando pelo Guerreiro, ele está ali, me olhando ali atrás. Está sendo gravado também, tá? Pessoal, hoje eu vim aqui falar de uma pessoa maravilhosa, que vocês sabem, né, do vídeo que eu fiz da Pretinha, que a Pretinha morreu. E hoje eu não vou chorar. Eu prometi para Deus que eu não vou chorar mais. Que Ele já tirou isso do meu coração. Esquecer ela não é fácil, né, gente? Mas eu não posso. Dessa vez eu não vou chorar, tá? Então eu queria... Alguém, gente, viu esse vídeo nosso? Esse vídeo da Pretinha? Um amigo nosso. Ele chama-se Poeta Agostinho. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram, é Poeta Agostinho. Ele tem o vídeo, tem canal no YouTube também, tá? Para vocês... Se vocês quiserem dar uma conferidinha lá, é uma pessoa maravilhosa. Extremamente maravilhosa, viu? Um ser humano ímpar, tá? Eu sempre digo que o Sr. Agostinho é um ser inspirado, viu? Vocês veem, ele fez um poema, gente, da morte da Pretinha, que ele viu o nosso vídeo. Lá ele se sensibilizou bastante e ele fez um... Recitou um poema e mandou no WhatsApp para nós, para a gente ver aqui, eu e a Fran. E eu todo dia vejo esse poema e peço assim que Deus abençoe o Sr. Agostinho, que ele é uma pessoa muito maravilhosa, tá? Eu não vou chorar. Eu já falei que não vou chorar. E que Deus abençoe a vida dele. Ele mora numa chácara também, assim como eu e a Fran. Ele vende galinha. Ele é uma pessoa... É vividor, gente. Ele é trabalhador demais. É mal, né? De tocantinense aqui, chacareiro, que são tudo trabalhador, né? Olha, gente, vocês estão vendo ali? O guerreiro estava aqui atrás de mim. Cadê ele? Guerreiro? O guerreiro está ali, gente, ó. Vê se vocês conseguem ver ele lá. Guerreiro? Tem muita gente procurando pelo guerreiro. Ele está lá. Lá atrás, lá, sendo filmado. Ele é uma benção, gente. Sim, mas vamos voltar ao assunto. Aí o Sr. Agostinho fez esse poema, mandou para a gente. E eu vejo esse poema todos os dias e fico, assim, deslumbrado, gente. Não sei nem o que é que eu falo, tá? Eu fico muito emocionado quando eu vejo. Mas eu gosto de olhar. Todo dia eu olho ele. O Sr. Agostinho, eu agradeço ele demais por esse poema. E eu quero pedir para você, meus seguidores que estão vendo esse vídeo, que vocês vejam ele até o final, que eu vou colocar no vídeo o poema que o Sr. Agostinho fez para a gente. Da vaquinha. Vocês vão amar, viu, gente? Lá é uma coisa mesmo, assim, maravilhosa. Está uma coisa de Deus, tá? Muito linda. Eu gostei demais. E eu quero pedir para vocês que acompanhem o vídeo até o final para vocês verem direitinho o que está acontecendo, tá? E desde já agradecer. Vocês dê o seu joinha aí. Curta nas suas redes sociais, tá? Compartilhe esse vídeo para quem quiser ver ele novamente. Vocês compartilhem. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vou lhe contar a história de um animal valoroso que viveu em Guaraí, na chácara de Franadorno, um animal submisso que atendia o Edmilson sem cobrar qualquer retorno. Porém, o retorno vinha em forma de gratidão, em pasto, água e remédio, cuidado, sal e ração. Edmilson até dizia que esta vaca não vendia nem mesmo por um milhão. A vaquinha dava leite e nunca jogava o pé, sempre calma e comportada como quem sabe o que quer. Ficava junto ao curral. Enquanto não vinha o sal, ela não arredava o pé. A Fran dizia esta vaca é a coisa que eu mais amo. Edmilson com ciúmes disse é disso que eu reclamo. Amor, você não é coisa. Larga essa conversa doida, tu sabes quanto eu te amo. Amor, eu estou brincando só para descontrair. Não é por causa da vaca que eu vou ciumar de ti. Tenho ciúme de tudo. Me calo, finjo de mudo só para não discutir. Vamos sair dessa área da DR do casal para contar a história da vida do animal que um dia acabou morrendo e o dono ficou sofrendo o que é muito natural. A vaquinha se chamava pretinha por sua cor, foi comprada bezerrinha e criada com amor por ser muito bem criada antes da época esperada precocemente emprenhou. por ser muito cumilona e ter pasto com fartura gerou um bezerro grande para sua estrutura não conseguiu dar a cria. Eu pensei naquele dia essa tem morte segura. porém a mão do senhor veio em favor da pretinha que foi se recuperando e ficando bonitinha comendo e ficando forte quem esteve à beira da morte já estava até gordinha. Pretinha era leiteira caro leitor acredite depois de perder a cria e me deixar muito triste amamentou um casal filhos de outro animal o Alfredo e a Judite a vaca era mesmo boa e seguia o bom caminho pegou cria novamente de um touro pequenino demonstrando seu valor gestou, pariu e criou o bezerro pintadinho e pela terceira vez pegou cria novamente Deus te iam me 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto